Quer ver como em poucos anos você consegue tirar a maior parte da sua comida do seu quintal de forma muito saudável, orgânica, barata e muito prazerosa? Então fica aí e vamos aprender um pouco mais sobre como você pode plantar em casa e cuidar da sua horta. Primeiro já, começa se cadastrando no canal, apertando o sininho, dando um like e se você gostar do vídeo, comenta e dá o like. Por quê? Porque o YouTube vai te mostrar mais os nossos vídeos e vai fazer isso ficar mais disponível para mais gente. Mais gente vai ficar sendo indicada a nossos vídeos. Então fica aí. Olha que legal. Fruta do Conde. Meu pai acabou plantando muitas perto, uma do lado da outra. Não sugiro fazer isso. Só aqui tem quatro, uma do lado da outra. Mas olha que prazer. Elas foram plantadas só tem três anos e olha o tamanho das aqui começando a dar. Ela já até rachou e ainda nem está demasiadamente madura. Provavelmente porque a planta ainda está jovem, né? Ou talvez não esteja tão bem nutrida, não sei. Eu não entendo tanto. Mas, olha, já dá pra colher ela. Quando a fruta sai fácil na sua mão, quer dizer que ela está bem madura. Quando ela está macia, quando ela está começando a se abrir. Eu não sei colher muito fruta do Conde. Ela geralmente sai bem mais fácil que isso. Mas... Olha. Olha que delícia. Você vai passeando pelo jardim e obtendo sua alimentação do dia ou obtendo alimentação pra você botar na geladeira. E... Olha quão ecológico isso é. Não é plástico, não veio com agrotóxico. Porque se você compra comida no supermercado, às vezes suas mangas vieram do Nordeste, mas você mora no Sul. Ou aqui no Sudeste, né? Rio de Janeiro. Eu comprando manga ou coco que vem do Nordeste. Imagina a queima de combustível fóssil. Imagina o trabalho escravo, de certa forma, de pessoas que trabalharam muito, muito barato pra poder te fornecer esse alimento. Por que você não tem isso em casa? Auxilia o meio ambiente, auxilia você mesmo a comer comida orgânica direto do pé, que é bem mais nutritiva, obviamente, do que às vezes uma comida colhida verde. Vindo a queima de combustível fóssil, entre vários outros critérios. Então, você auxilia a vida como um todo, né? Não tem nem o que falar, né? Isso daqui é mais sustentável pra todo mundo. Olha aí, ó. Uma tangerina, olha que árvore linda que tá. Cresceu bastante, mas só tem dado uma tangerina, duas tangerinas por ano ainda. Vamos ver se vai começar a dar que nem chuchu na serra, como dizem. Olha o mamueiro. É ainda pequenininho e já tá dando, né? Ainda tem tangerina e laranja aqui do lado. Olha isso daqui. Outra linda já pra ser colhida. Olha aqui, ó. Tamanho dela. Delícia. Ó, tem três tipos de figueira aqui no terreno, né? Aquela lá de trás, tamanho médio. Uma outra que tá bem pequenininha, que é um figo verde de Portugal, chamado pingo de mel. Que é, sinceramente, provavelmente a minha fruta predileta no mundo. Depois de três anos comendo fruta de muitos lugares, foi a coisa mais gostosa que eu já comi. Talvez durião seja mais gostoso, mas eu nunca comi direto da árvore. Só é realmente congelado e descongelado, né? Mas, ó, olha o tamanho da figueira. E olha como ela cresce. Ela é diferente, né? Mas ela fica enorme. Já vi figueiras enormes em Portugal. Ela ainda tá bem pequenininha. O mais cacho de banana. Pô, banana dá muito, né? Essa sempejac aqui, eu mostrei no outro vídeo, né? Uma mistura de sempedaque com jaca. Sempedaque é uma jaca asiática, né? Por último, esse limoeiro aqui. Olha o tamanho dele. Ele dá muito limão. Já tem limão pra colher ali, falando nele. No chão já. E aqui, ó. Isso aqui é uma árvore de sapoti. É uma das minhas frutas prediletas também. Uma das frutas mais gostosas e doces que tem. É comum no Nordeste, aqui já não é tanto. Isso aqui é planta de batata doce. Tá enterrada aqui. Quando dá o tempo, eu não sei exatamente como reconhecer. É só tirar ela da terra aqui. Ó, cebolinha plantada. Aí, ó. Pimenta de dedo de moça. Isso aqui é planta de inhame. Tá? E isso aqui é planta de pimentão. Ó. Já colhemos alguns pimentões daqui. Mas ele nunca madura tão bem, mas ainda assim. E aqui também tem, ó. Couve. Olha só as folhinhas de couve. É uma coisa bem interessante também comentar. A couve, quando colhida jovem, Ela é muito mais gostosa, sim. Muito mais gostosa. E até mesmo mais proteica, né? Pelo que parece, os primatas antropógenos dão preferência a comer dessa forma. E também a gente tem... Olha o tamanho do abacaxi. Crescendo, né? Quase pra dar. Mais batata doce. E... Aqui, ó. Pimenta biquinho. Então, ó. Com a enxada, Não só você vai capinar pra tirar de volta. Ó. Aqui, ó. A gente tem um buraco aqui do lado, ó. Foi feito assim, ó. A gente vai... Enfofar a terra. Vai girando em volta do buraco que você quer fazer. Com essa lancinha de metal. Aqui, levantando, né? Aí depois você vai pegar... Essa ferramenta de... Remover a terra. Aí você vai jogando pro lado. Aí você vai cavar um bom buraco. Até entrar a muda inteira. E depois jogar a muda em cima. Funciona mais ou menos assim que a gente plantou todas as mudinhas ou sementes aqui no terreno. Então, primeiro de tudo. Só relembrando. Eu tô bem mais magro porque eu saí de um jejum de seis dias. Tem poucos dias, né? Mas, independente. Os comentários, às vezes, aqui no canal, óbvio, não me atingem porque eu tenho 13 anos. Eu não ligo pro que as outras pessoas pensam. Mas chamar alguém de obeso é uma... É uma indelicadeza enorme. Mas chamar alguém de magro, estranho. Ai, meu Deus. Pra ficar assim, eu não quero comer dessa forma. Pensa bem. Primeiro de tudo. Magreza é algo bom a nível científico. Todas as evidências epidemiológicas, científicas, mostram que um IMC em torno de 21 a 22 é o que as zonas azuis, as civilizações mais longevas do mundo, tem. Então, vamos parar pra pensar menos que o parâmetro de estética que você tem, talvez seja adulterado devido a uma civilização doente, né? Até mesmo a questão do coronavírus agora, tá sendo correlacionado quem tem muito mais complicações com a doença, tem IMC acima de 25. Ou seja, já tem sobrepeso ou obesidade. Então, vamos reconsiderar um pouco, não só o jeito que a gente fala dos outros, né? Você pode falar o que você quiser de mim no canal. Até agradeço se fizer mais comentários, porque faz o vídeo bombar mais. Por favor, façam comentários. Seja você os haters ou sejam as pessoas que gostam do canal. Mas, ainda assim, relembrando que comer de forma natural vai além da estética. É saúde, é meio ambiente, é cuidar do seu próximo, é cuidar dos animais, é cuidar de tudo. Então, por mais que eu me ligue na estética, minha saúde, o planeta e a ética animal, primeiro. E segundo, obviamente, não tem nada mais prazeroso que saúde. Eu já tive, já fui mais pesadinho, mais fortinho, já comi muita comida normal, proteica. Mas, minha escolha é óbvia. Eu já tive dos dois lados da moeda e escolho muito mais o natural. Viver em harmonia com a natureza, ao invés de me destruir, destruir a natureza em si. Então, fica aqui a dica. Esse vai ser o café da manhã barra almoço. Muitos caquis. Provavelmente, depois eu tomo um suco de laranja com a fibra. Vou comer um saladão de noite. Mas, basicamente, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar, dar um like, postar seus comentários aqui embaixo, postar vários comentários. E, se você quer apoiar o Saúde Frugal, tem algumas formas aqui embaixo de apoiar na descrição do vídeo. E tem muito mais vídeo aqui pra você aprender um pouco mais sobre vida natural, mas, principalmente, sobre nutrição. Esse é o dia a dia de um frugívoro durante uma quarentena saudável fora da cidade grande. Uma criança de apartamento que cresceu doente e cansou de viver entre quatro paredes, trancado, e prejudicando a sociedade e o meio ambiente, usando plástico e todas aquelas coisas que a gente usa, que a gente está inserido e não consegue fugir dentro de uma cidade grande. Muita, mas muita saúde frugal. E, se você precisar de livros, receitas, cursos culinários, retiros, curso culinário online e atendimento nutricional, fica ligado na vinheta final, que ela vai te levar aos serviços ou aqui embaixo também. Até a próxima! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto